Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com o João Rafael, especialista em terrorismo, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema e as definições que existem em relação à temática. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeiras do canal, que estão no card final e também embaixo na descrição. E se você puder apoiar o Em Dupla com Consulta, nós temos duas formas, pelo PicPay ou pelo Catarse. Lá você ajuda o Em Dupla com Consulta a se manter e a continuar gerando conteúdo gratuitamente. Se você não pode, não tem problema, compartilha nosso conteúdo, manda pra todos os seus amigos, pra família, que a gente já vai ficar muito feliz. João, bem-vindo ao Em Dupla com Consulta, é um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Faz muito tempo que eu estou tentando gravar contigo, está só fugindo de mim. Mentira, a gente não está conseguindo achar as datas, né? Significa que a pessoa está trabalhando muito, gente, é só isso. Né, João? Fico feliz demais que você agora conseguiu marcar e que a gente está conversando, a gente está trocando ideias já tem um tempinho e que você vai poder conversar conosco sobre essas definições de terrorismo, sobre essa temática que eu particularmente acho muito interessante e acho que também nossos ouvintes, quem nos assiste aqui, também vai gostar. Enfim, apresente-se para aqueles que não te conhecem ainda, fale sobre o seu trajetório, o que você estuda, fique à vontade. Olá, Lucas, muito obrigado pelo convite. Finalmente, nós conseguimos marcar essa conversa, fico muito feliz. Bom, eu sou o João Rafael da Silva. Desde o meu bacharel, eu venho estudando assuntos relacionados à segurança internacional, mas durante o meu mestrado na Central European University, que costumava ser sediada em Budapest, na Hungria, mas teve que se mudar para a Áustria, né? Devido a alguns entraves com o governo húngaro. Desde o meu mestrado, eu venho estudando assuntos relacionados mais especificamente ao terrorismo, né? E aí, logo depois do meu mestrado, eu estagiei em think tanks na Áustria, na República Tcheca, e naquele período eu consegui me voltar um pouco mais para o terrorismo jihadista ou islâmico. O termo varia, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. E agora, no meu doutorado, eu estou basicamente continuando a minha pesquisa de mestrado. Atualmente, eu sou doutorado na Ulster University, no Reino Unido, e pesquiso sobre grupos que estão dispostos a utilizar métodos considerados criminosos em defesa do meio ambiente ou dos direitos dos animais, né? É um fenômeno que vem acontecendo desde os anos 70, pelo menos, e permanece na atividade até hoje. Bom, João, a gente estava conversando até antes aqui que o termo terrorismo, ele é difuso, né? Ele tem várias percepções distintas. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o começo, né? De onde vem o termo terrorismo? E como que ele evoluiu para o que a gente tem hoje? Então, o termo terrorismo nos moldes que nós conhecemos e debatemos hoje em dia surgiu durante a Revolução Francesa, né? Naquele momento, teve um período dominado pelos jacobinos, onde se instituiu o terror, e eu foco na palavra terror, não terrorismo, o terror enquanto uma política pública, né? Uma política de Estado, que consistia no encarceramento e execução dos opositores políticos, daqueles que estavam no poder, né? Só que, em algum momento, o Maximilien Robespierre, que era o líder dos jacobinos, surgiu com uma nova lista dizendo que ele tinha encontrado novos traidores do movimento, da Revolução, que também seriam perseguidos pelo governo. Reciosos de que seus nomes poderiam estar naquela lista, algumas pessoas que eram aliados do Robespierre, que haviam endossado, de alguma maneira, o terror enquanto política pública, o acusaram de terrorismo, entende? Então, duas coisas que eu disse, sem dizer, ao explicar de onde o terrorismo vem, são que, primeiramente, o terrorismo surge para descrever uma política de Estado, que é algo que a gente pode retornar mais para o final da nossa conversa. E, segundo, é que o termo terrorismo surge para deslitimizar um oponente político. Então, essas duas coisas estão bem ali na origem do termo terrorismo. Inclusive, na Revolução Francesa, esse período de terror, ele se dá ali entre 1793 e 1794, mas, logo depois, em 1796, nós temos um teórico que é irlandês, o Edmund Burke, que escreve criticando a Revolução Francesa e chamando aquilo tudo como terrorismo. Aquele é o momento que o termo sai da língua francesa, nesses moldes, e vai para a língua inglesa. E aí é mais um ponto que a gente precisa observar de onde está vindo esse rótulo de terrorismo. Edmund Burke é, até hoje, conhecido como um dos idealizadores do conservatorismo, que, se nós pegarmos o conceito em si, ele é muito caracterizado por essa questão de evitar uma mudança drástica do status quo. Então, isso se encaixa muito para a gente entender quem está chamando quem de terrorista. Edmund Burke era um monarquista, era um conservador, era um protestante. Então, a gente está falando também de uma França que era católica. Então, enfim, entender quem está dizendo esse rótulo eu acho muito valioso para a gente entender quem está sendo chamado de terrorista. Interessante. Eu vi que, reparando aqui, você falou da questão da política pública de Estado e dessa noção de alteridade muito forte. Se a gente pega o Burke, você está falando justamente de uma posição clara à França em relação ao Reino Unido, à questão dos católicos em relação aos protestantes, e uma revolução que tinha um caráter essencialmente liberal, ou seja, revolucionário, de quebra do status quo, de mudança sistêmica, de fato, contra um indivíduo que é a favor da manutenção de tudo como está. Como que isso vai sendo transformado, esse conceito, a partir dessas duas aplicações, então? Olhando enquanto política pública, ou olhando enquanto essa lógica da alteridade do outro? Como é que isso vai evoluindo, então, em termos desse conceito de terrorismo? Então, depois da Revolução Francesa, depois daquele período, o termo viaja, de certa maneira, com uma conotação positiva, eu diria. Em 1879, uma anarquista chamada Vera, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela atacou um policial que era conhecido por abusar dos presos. E aí, quando ela foi pega, ela jogou a armadela no chão e disse, eu não sou uma assassina, eu sou uma terrorista. Isso na Rússia, né? Então, perceba como o termo viajou por 100 anos, com uma conotação positiva até chegar na Rússia, no movimento que autores como David Rockaport, que é o teórico da teoria das ondas, uma das mais conhecidas entre os estudiosos do terrorismo, vai chamar de onda anarquista do terrorismo. Mas aí, ainda, continuando ali na linha do Rockaport, quando o terrorismo, digamos assim, ele vai para o terrorismo anticolonial, ou seja, grupos que estavam buscando só a autodeterminação, o fim do governo colonial de seus países, e aí nós temos, por exemplo, a Argélia, que eu acho que é um dos casos mais famosos, o terrorismo volta para aquela conotação negativa. E aí, de novo, não tem como desassociar essa questão do quem está chamando alguém de terrorista e quem está sendo chamado de terrorista. Alguns autores mais antigos, lá nos anos 70, por exemplo, o Brian Jenkins, ele vai dizer que o terrorismo é aquilo que os homens maus fazem. Mas o que é a maldade? Em algum momento, o termo terrorismo, ele passa a ser muito abstrato, muito difícil de se definir. Até hoje, algo que eu deveria até ter dito no começo, nós não temos uma definição unânime do que é terrorismo, nem entre advogados, nem entre países, muito menos entre acadêmicos. mas aí pensando, por exemplo, indo no começo dos estudos de terrorismo, essa área de estudo, esse campo de conhecimento começa a ser desenvolvido nos anos 70, e não é à toa. Depois dos ataques de 1972, quando uma organização chamada Setembro Negro raptou e executou 11 atletas israelenses durante as Olimpíadas de Munique, o mundo passou a olhar para aquele problema. Olha, existe essa coisa do terrorismo e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, uma área de estudo que começou com muito dinheiro estatal, muito dinheiro vindo de governos para tentar entender que fenômeno era aquele. E aí, fatalmente, hoje em dia, nós temos mais claramente essa tática do follow the money. Quem está financiando a pesquisa? Não que nós tenhamos que entrar numa conspiração de que aquela pessoa que está financiando a pesquisa sempre estará ditando o que vai ser produzido, mas quando o dinheiro está vindo de instituições governamentais, acho que a precaução tem que ser maior. Então, aqueles atores que estavam definindo, os tem que estar definindo naquele período o termo terrorismo, estavam olhando muito de uma ótica estatal ainda. Então, as definições naquele momento, elas abarcavam características do tipo subnacional. Precisa ser um grupo subnacional. Mas aí é isso, o que é um grupo e o que é subnacional? Porque com o tempo nós vamos vendo que os grupos vão adotando modos organizacionais diferentes que não necessariamente se enquadram no conceito de grupo ou mesmo no conceito de subnacional. Entende? as definições sofrem muito dos elementos que as caracterizam. Então, por exemplo, nós discutimos que os estados têm o monopólio do uso da força. Mesmo ali há um viés. Por que quando nós estamos falando de estado nós estamos falando de força, mas quando nós estamos falando de outros atores nós falamos em violência? Qual é a diferença entre força e violência? Então, essas definições estatais elas vão geralmente estar falando sobre violência, não sobre força, porque sobre força o estado também poderia ser acometido, ser abarcado naquela definição. Eu pensei agora na questão da legitimidade, em como que esse aspecto da legitimidade justamente é o que vai talvez transformar o que a gente chama de terrorismo transnacional que vem depois. Essa lógica desse terrorismo muito mais multifacetado, que tem características de rede, existe de fato essa conexão? Ou seja, a gente percebe, portanto, que a partir ali desse processo chamado globalizatório, do processo de globalização, de uma expansão das redes, etc., o terrorismo vai acompanhando junto esse processo? Existe alguma relação, sim, entre o processo globalizatório e o terrorismo, só que eu diria mais no sentido de métodos, mas no sentido também de meios de comunicação. Aquela onda anarquista do lado de 1880, ela se baseou muito, ela conseguiu se espalhar muito através de folhetos, folhetos, jornais, esse tipo de coisa. E os métodos eram basicamente o assassinato de indivíduos ligados ao Estado de alguma maneira, como o exemplo que eu dei anteriormente da anarquista que atacou um policial. E aí depois, quando a gente vem na história, nós temos ali nos anos 60, 70, grupos emergindo com viés mais à esquerda, então nós temos o Sendeiro Luminoso, FARC, a Brigada Vermelha, os Red Brigades na Itália, que vão surgir com um projeto político mais ligado à esquerda e com uma conexão muito mais global do que os grupos anteriores. Então, o líder do Sendeiro Luminoso chegou a viajar para a China para entender como aquela doutrina estava sendo formada. Inclusive, nessa teoria das ondas, o livro do Marighella é considerado o manual do terrorismo de extrema esquerda naquele momento. e aí nós temos a partir dos anos 70 ainda esse movimento religioso que não é um termo muito bom, eu diria, de se utilizar porque ele tende a estigmatizar muçulmanos, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. E o próprio Rappaport, quando ele desenvolve essa teoria, ele fala, olha, eu estou chamando de terrorismo religioso, eu estou dizendo que ele surge em 1979 porque é um ano quase que místico para o islamismo porque nós temos ali a vitória dos afegãos contra a União Soviética, então é a vitória de um grupo que era considerado não tão forte contra uma superpotência, era um ano também especial para dentro da religião, era o ano, se não me engano, que nasceria o Messias, alguém importante para a religião nasceria naquele ano e também é o ano da Revolução Ireliana. Então, juntando esses três elementos, foi um ano, digamos, místico para o islamismo. Depois de dizer isso, o Rappaport diz, porém, nós tivemos outros grupos que não necessariamente eram muçulmanos, e aí nós temos terrorismo budista, judeu, enfim, outros grupos que não necessariamente são islâmicos. Sim, sim, inclusive, acho que vale pontuar, quando a gente classifica grupos terroristas, por exemplo, como religiosos, e aí eu sempre pergunto, aonde começa e onde termina a religião? Porque a Ku Klux Klan tem um apelo religioso cristão fortíssimo, mas eles não são terroristas religiosos, sabe? Onde começa? Então, se nós voltarmos às cruzadas, aquilo é uma forma de terrorismo religioso, sabe? Então, e aí agora, que nós provavelmente estamos entrando, e há pesquisas ainda incipientes sobre o assunto, sobre o que é o terrorismo de extrema direita, que tende a ser essa próxima onda, digamos assim, nós vemos o caráter global dela muito forte no sentido da utilização de símbolos, no sentido dos alvos, digamos assim, porque os alvos vão tender a serem adaptados de acordo com o contexto local. mas nós temos ali, nós podemos ver agora, por exemplo, uma padronização, digamos assim, dos alvos, né? É o negro, é a pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, a mulher, né? Esse movimento de extrema direita, ele vem surgindo como algo muito racista, homofóbico, misógino, então, os alvos, né? Eles tendem a seguir uma uniformidade. Já no terrorismo na onda anterior, né? Se nós aceitarmos esse conceito de ondas, no religioso, o seu caráter, ele era menos preciso, né? Os comunicados do Estado Islâmico, eles falavam, ataquem, ataquem sempre que possível, o máximo número de pessoas possível, onde vocês estiverem e depois digam que vocês fizeram isso pelo Estado Islâmico, pela causa do Estado Islâmico. Então, por exemplo, 11 de setembro, não morreu apenas americanos, era um caráter muito mais aleatório de alvejamento, eu diria, do que temos agora. E aí, óbvio, não que não tenha existido ataques de extrema direita que tenham matado pessoas indiscriminadamente. Nós temos o Oklahoma Bomb, né? Quando Timothy McVeigh, ele explodiu um caminhão do lado de um prédio assassinando centenas de pessoas. E aí, é isso, né? É difícil chegar a uma definição. Veja o quanto eu devaguei para falar sobre algo que talvez poderia ser simples. É difícil falar em uma definição quando os elementos característicos daquele fenômeno mudam a todo momento, quando eles estão a todo momento debatidos. inclusive quando me perguntam assim, ah, não dá para chamar esse ataque onde uma pessoa foi apenas ameaçada de terrorismo. Não é, não morreu ninguém, não é que nem o 11 de setembro. E aí, o 11 de setembro enquanto marco temporal, né? Eu acho que ele substituiu desde o fim da Guerra Fria na maioria das teses de estudantes de relatos internacionais. O 11 de setembro, eu diria que ele subiu a régua muito do que é terrorismo, né? Porque hoje em dia nós temos outros ataques que não necessariamente mataram tantas milhares de pessoas como o 11 de setembro, mas marcam as caixinhas daquilo que poderia ser considerado como terrorismo, né? Isso é muito ruim porque nós vemos, por exemplo, inclusive atores da extrema direita dizendo, não, não dá para chamar isso de terrorismo. Não morreram mais de duas mil pessoas assim como como o 11 de setembro. Eu acho que, por exemplo, o fascismo ele sofre hoje em dia do meio termo, do mesmo problema, né? As pessoas não querem enxergar o fascismo em atitudes governamentais hoje em dia porque elas dizem que não tem campo de concentração. E aí eu pergunto, olha, se a gente for esperar o campo de concentração surgir para a gente chamar algo de fascismo, se a gente for esperar um 11 de setembro para chamar um ato de terrorista, eu acho que a gente está lascado, assim. Vai ter ninguém para chamar nada de nada, né? Exatamente, exatamente, assim. Mas isso eu estou falando ainda numa perspectiva mais clássica dos estudos de terrorismo, eu diria, né? O campo, como eu disse, ele é apenas dos anos 70. Então, apesar de muito dinheiro investido para, enfim, para alavancar os estudos, para produzir conhecimento sobre o campo, ele é um campo relativamente novo, né? Pensando em ciências sociais. Então, por exemplo, o jornal de estudos críticos de terrorismo, ele é recente, ele é um dos mais novos, nós temos outros que estão ali numa pegada mais clássica do campo. Se nós formos para essa pegada mais crítica, nós temos ali autores questionando que o termo terrorismo não é válido, que ele não é muito útil, porque nós temos, às vezes, até terroristas, pegando apenas conceitos técnicos, nós temos terroristas dos dois lados. O Mandela permaneceu por muitos anos na lista de terroristas, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, por exemplo. Mas aí você vai dizer que o Apartheid, que o regime do Apartheid não era um regime terrorista, os teóricos, os autores mais clássicos dos estudos de terrorismo, eles tentam manter uma atitude bastante neutra, porque qual é o problema? Olha, o termo é altamente politizado, provavelmente não existe nenhum outro termo mais político do que o terrorismo no dicionário. Então, nós, enquanto acadêmicos, precisamos nos pautar na neutralidade e apenas avaliar as características daquele ato. Mas aí é isso, aí nós caímos nessa questão de que, por exemplo, o Hamas é considerado como terrorista por diversos países, mas aí você vai me dizer que as ações de Israel contra alguns grupos não podem ser também consideradas como terroristas, mas se ambos os lados são terroristas, qual é a utilidade de utilizar o termo terrorista? E fora também da dificuldade, alguns autores vão falar, olha, beleza, a gente não consegue definir o que é terrorismo, então a gente pode pelo menos tentar diferenciar o terrorismo de outras formas de violência política. E aí é algo que eu também poderia ter pontuado antes, que o terrorismo é uma afetada forma de violência política, assim como a guerra, assim como a guerra civil, dentre outras. Então, inclusive, quando eu vejo algumas pessoas no Brasil agora debatendo violência política, eu tenho uns chiliques, assim, porque quando eu vejo eles falando, ah, a violência política está crescendo no Brasil, eu sempre me pergunto, é guerra civil? É terrorismo? Do que você está falando? Porque o termo violência política para mim é muito vago, ele não me diz por exemplo, quem são os atores que estão guerreando? Porque a guerra, definicionalmente, ela diz que existiria um conflito entre dois estados, que, como a gente comentou antes, tem um monopólio legítimo dos usos da força. A guerra civil me diz que existem duas facções ali, ou talvez um estado e uma facção ali subnacional, guerreando por alguma coisa. O terrorismo vai me dizer que é um grupo menor, mais difuso, que também está guerreando, às vezes contra um estado, às vezes com algum grupo. Violência política não me diz nada disso. E na mesma direção, eu também tenho um certo problema com a junção do termo terrorismo com o método pelo qual o terrorismo se dá. Por exemplo, terrorismo nuclear. Então, se eu explodir uma bomba, não é terrorismo. Terrorismo cibernético. Então, se eu explodir uma bomba, não é terrorismo. e eu nem entrei nos elementos característicos do que é terrorismo. Eu já falei sobre essa discrepância entre violência e força. Mas, por exemplo, tem definições que consideram que o terrorismo vai atacar pessoas inocentes. Eu te pergunto, o que é uma pessoa inocente? Então, se eu explodir um presídio, por que aquelas pessoas foram condenadas por algum crime em algum momento no passado? Elas não são consideradas inocentes? inocentes em relação a quê? Inocentes, sabe? Os termos são muito... Dentro do termo terrorismo, das definições de terrorismo, existem outros diversos termos que também têm uma definição um tanto quanto vaga. Inclusive, o que é violência? Assim, eu lembro de um teórico que definiu a violência como aquilo que altera o estado de algo para sempre. Então, se eu conseguir reconstruir as torres gêmeas não é violência? Enfim, é tudo muito vago. É, em primeiro lugar, boa sorte para tentar definir, para gerar esse conceito. por isso que desde o começo a gente já avisou que o conceito é muito difuso, ele é muito amplo, não há consenso. Mas o interessante é justamente que você trouxe todas essas definições, essa amplitude para mostrar historicamente como que ele mudou, como é que ele se tornou uma narrativa política, para legitimar certas ações estatais ou de outros grupos transnacionais também. Ou seja, primeiro, que terrorismo não é, portanto, então monopólio de um tipo de ator. e definitivamente o tipo e a forma como ele se expressa também muda muito ao longo do tempo. Se eu puder acrescentar, um dos meus autores favoritos escreveu em 1977 que nós não temos uma definição de terrorismo e não teremos em algum momento em breve. Isso foi em 1977. E ali, entre os anos 80 e 90, nós tivemos atores que tentaram massivamente definir o que era terrorismo. Então, por exemplo, teve um autor chamado Schmidt que ele coletou 109 definições de terrorismo, elencou os elementos característicos de cada uma dela e debateu com outros especialistas no tema para tentar criar pelo menos um consenso acadêmico. Porque é isso, se nós não teremos um consenso na ONU, inclusive a Liga das Nações tentou em 1937 propor uma definição de terrorismo. Enfim, se nós não teremos um consenso entre os países, entre advogados, entre políticos, pelo menos nós podemos tentar atingir um consenso no meio acadêmico. Então, ele fez esse exercício, começou em 1984, quando ele propôs uma definição e fez essa pesquisa, publicou novamente um livro em 1988, enfim, vem escrevendo sobre isso até hoje e até hoje nós não temos uma definição de terrorismo. Então, o autor que eu gosto, que é o Walter Laquer, que escreveu em 1977, não temos uma definição de terrorismo, não teremos em breve, escreveu novamente em 2004, viu? Continuamos não tendo. Então, se a gente fosse separar as visões clássicas sobre o debate definicional do terrorismo, elas estariam divididas entre aqueles que acreditam que podemos alcançar um consenso sobre o que é terrorismo e aqueles que acreditam que nós não alcançaremos. Eu estou desse lado, eu acho que nós não atingiremos um consenso e acho que cada vez mais essa virada crítica vai se tornar mais relevante. E aí, quando a gente vai para a literatura crítica do terrorismo, do estudo de terrorismo, nós vemos autores argumentando, olha, realmente, não vai ter como alcançar o consenso, então, eu acho que a gente deveria focar na questão de quem, quando, por quê e como está chamando alguém de terrorista. E aí, pelo menos, a gente vai conseguir entender a construção desse ator terrorista enquanto tal. Em nenhuma das coisas que eu escrevi, eu chamei um grupo de terrorista sequer o Estado Islâmico, porque eu acho que o termo, devido à sua força discursiva, ele ofusca todo o resto. Estou dizendo que o Estado Islâmico não é um grupo terrorista? Óbvio que não. Mas, se nós olharmos para o Estado Islâmico no Oriente Médio, eles exploravam petróleo, eles vendiam, ainda que legalmente, antiguidades, eles faziam uma série de outras coisas. Inclusive, o Estado Islâmico tinha um setor ali, uma espécie de NSS, porque, assim, alguém tem que tomar conta das famílias dos homens-bombas. Então, o Estado Islâmico era muito múltiplo para a gente apenas o chamar de terrorista. Eu acho que, inclusive, analiticamente, a gente perde muita coisa ao focar apenas no termo terrorista. Bom, para quem gosta de estudar terrorismo, então, procura o conceito, a definição, está aí, uma série de autores que o João citou. Não vai faltar estudo para quem tem interesse na área e, quem sabe, aí vocês podem até dialogar, manda uma mensagem para o João Rafael, pergunta para ele o que ele acha sobre o que você está estudando, troquem figurinhas do pessoal da área de segurança e da área de sobre, de estudos sobre terrorismo. Eu mesmo, particularmente, gosto muito de estudar esse tema também. Então, eu adorei o papo, adorei a nossa conversa. Por mim, a gente ficaria mais tempo ainda conversando sobre isso, falando sobre os conceitos, a abordagem crítica, mas, infelizmente, a gente tem que colocar um ponto final para depois voltar. Mas, antes disso, eu queria que você desse umas dicas para a gente de filme sério, o que você quiser que trate sobre terrorismo. Você gosta muito de cultura pop ou também, o pessoal aqui do canal sempre gosta muito dessas dicas. O que você recomenda? Então, recentemente, eu assisti um filme, uma trilogia, eu não vou saber o nome dos outros dois filmes em português, mas, em português, um deles se chama Invasão em Londres. E aquele filme, ele é muito curioso para observar essa questão do terrorismo porque os atores terroristas vão mudando de acordo com o tempo. No primeiro filme, os terroristas são pessoas muçulmanas, então, assim, são atores no Oriente Médio, enfim, orquestrando os ataques de lá, invadindo Londres e tal. No segundo filme, os atores são, os atores terroristas são coreanos, do norte. A Coreia do Norte é colocada como esse ator terrorista. Já no terceiro, é toda aquela questão dos drones, desses grupos paramilitares, milícias, por assim dizer. Então, essa trilogia, ela representa muito bem essa evolução do entendimento do que é terrorismo para o Ocidente, mas também aquilo que o Ocidente quer que nós entendamos como grupos terroristas. Acho que praticamente todo filme, quando ele é colocado num contexto mais amplo, ele pode revelar bastante sobre a mensagem, sobre o que está tentando ser passado. Isso aí. Já me deu a dica de poder gravar alguns vídeos aqui para o canal falando sobre séries, filmes, sobre segurança, terrorismo, guerra, enfim. Vou até anotar tudo aqui. Mas obrigado, por essa aula sobre terrorismo. Parece que a gente estava aqui realmente discutindo na sala de aula, tocando ideia. Mas o que é isso? Para onde vai? Onde começou? De novo, muito feliz que você participou aqui do Dupla com Consulta. Espero que volte outras vezes e muitíssimo obrigado. Eu que agradeço novamente pelo convite. Preciso fazer uma fala que é que quando vocês convidam um acadêmico, ainda que começo de carreira negro, para falar sobre o tema que ele estuda, vocês estão fazendo muito mais do que muitas pessoas por aí que apenas nos convidam para falar das nossas dores. Venha aqui falar sobre o racismo. Você é doutor em um outro tema, mas venha aqui falar apenas do racismo. Então, muito obrigado mesmo por esse espaço e sucesso para o canal de vocês. E quem ainda não deu like, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para ajudar o Dupla com Consulta. Muito obrigado. João já virou influência, já está aqui até mandando aqui. o Dupla com Consulta. João, imagina, aqui as portas estão sempre abertas, a gente quer discutir com você no futuro agora sobre ecoterrorismo também, que esse termo me chamou atenção e já vi que você é especialista também. Então, eu que agradeço o tempo, a disposição e, bom, espero vê-lo novamente. Se você gostou, faça que nem o João Rafael já pediu aí. Curte o vídeo, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e se inscreve também, ativa as notificações. A gente espera te bem breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho